Guitarra com cerveja número 12 Nessa edição eu escolhi um ponto bastante polêmico Meio que para inaugurar também a faceta mais comportamental desse canal Que há tanto tempo eu prometia, né? Então vamos discutir afinal a respeito do uso da cerveja Ou qualquer outra substância química de sua preferência Quando você for tocar, quando você for tirar o seu som de blues Se isso é bom, se isso é ruim Tem gente que acha que é uma porcaria Eu mesmo já ouvi muita crítica em palco De gente que não gostava de me ver tomando cerveja Enquanto toco blues num bar à noite em Olinda Quer dizer, é uma coisa... Cada um tem sua cabeça em relação a isso E a gente vai discutir um pouquinho dessa postura Se é legal ou não o que você acha disso nessa edição Lembro pra você que eu não sou médico nem professor de guitarra Então antes de fazer o que eu estou dizendo Consulte sua mãe E se você gostar desse e dos outros conteúdos do canal Não deixe de compartilhar com seus amigos De assinar o canal do YouTube Também curtir a página lá do Facebook Aquelas coisas todas que você já sabe Deixa o teu comentário, participa dessa discussão Concorde você comigo ou não A intenção aqui não é eu te dizer o que fazer Mas a gente concordar, papo de amigo, ok? Então tamo junto Há quem ache errado Há quem ache bacana Quando vai tocar Usar cerveja Whisky Beber alguma coisa Fumar seu bororó Enfim, a curtição que cada um Tem aí, né? Então eu tô afim de abordar isso Não de uma maneira que aborde muito a questão ética Ou a questão moral de cada um Ou a questão legal de cada coisa que você queira usar Eu acho que isso aí vai de cada um de vocês, né? Tá dentro da vida e das escolhas de cada um Da sua religião, da sua educação Ou das suas crenças, das suas bandeiras, ok? Isso aí tem pouco a ver com o que eu quero colocar O que eu quero colocar é assim Se é válido pra você realmente como músico Se isso vai interferir positivamente ou negativamente Na criação da sua música Na sua expressão como músico, ok? Então a primeira coisa que eu queria colocar é Um toque na verdade É que, bom, nitidamente Eu sou muito a favor de tomar minha cervejinha quando eu toco Mas eu acho interessante que você analise Antes de qualquer coisa Qual é a sua posição como músico, certo? Então se você vai tocar como músico contratado Numa orquestra de baile Ou se você vai tocar num evento empresarial Ou num evento mais sóbrio, né? Uma recepção que você foi contratado Ou você vai tocar num restaurante Que você vai tocar baixinho, toda aquela coisa É uma opinião minha Mas é natural que você não fique bêbado pelo menos Ou que você tome muito cuidado Ao tomar cerveja, ao tomar um uísque Fazer qualquer outra coisa Porque você tem que estar nessa situação, né? Com um músico numa situação bastante profissional Como operário da música Você tem realmente que estar ali Absolutamente sóbrio Com o pezinho no chão, né? Executando de maneira bastante Correta tudo que você foi contratado pra executar Eu acho que uma outra situação também É quando você tem Quando você toca numa dessas bandas de prog Uma coisa mais heavy metal Aquela coisa super ensaiada Notinha por notinha Você realmente passou horas estudando aquilo ali Pra fazer igualzinho no show Pô, não vai beber Porque isso vai dar errado, né? Você vai chegar na hora Você vai querer inventar Vai querer improvisar A banda não vai te acompanhar, provavelmente Ele vai esperar que você faça Tudo que foi ensaiado Então evita também ir por esse caminho A não ser que você já saiba exatamente o que fazer O show é seu Então você faz o que quiser Isso é uma das coisas que eu vou falar durante esse vídeo Mas já parte disso, né? O show é seu Então, bicho, faz aí o que você quiser Neste caso Agora, principalmente Se o que você vai fazer É tocar num bar Pra se divertir com os amigos Meu caso, né? Eu sou um músico que toco primariamente pra me divertir Já faz tempo que eu desisti De querer ser um músico Que ganha dinheiro com isso Que vive disso Quando eu vou tocar Mesmo que eu toque todo dia Em algumas épocas Eu vou tocar num bar Que eu gosto Pras pessoas que eu gosto E tocar só o que eu gosto Eu vou fazer meu show de blues Quando alguém vem me pedir um Pink Floyd Eu fico de cara feia mesmo Eu não tô afim de fazer não Eu tô afim de fazer o meu blues Tô afim de fazer uma brincadeira Então, naquele momento Se você também tá indo se divertir Tocar com seus amigos Ou se o show é teu A música é tua A banda é tua Ela tem uma pegada mais solta Mais psicodélica É um blues mais solto Bicho, toca E toma a tua cerveja Faz o que você curte Porque vai ser bacana Você vai ter um momento de diversão Isso não vai te prejudicar musicalmente Na verdade A minha posição em relação ao blues em geral E não interprete isso errado Eu não tô aqui incentivando ninguém A tomar cerveja A fazer nada disso Isso é de cada um Como eu acabei de falar Agora, a minha posição Com relação ao blues especificamente É que é uma música Que brinca bastante com a relação Naquele momento Aquele momento específico Junto com o público É uma música que mexe muito com o improviso Que vai se modificar de acordo com a energia do local Com a energia do momento Ela vai ficar mais alta Mais baixa Mais solada Mais curta Tudo isso vai depender do que tá acontecendo naquele momento E o guitarrista numa situação dessa Ele depende muito dessa comunicação Depende muito da autoestima dele também naquele momento E depende também um pouco de perder a timidez De perder o medo De assumir o risco E tocar algumas notas diferentes do que ele planejou Eu sou muito apegado a isso Quando eu vou tocar Eu realmente gosto De aproveitar a energia do momento Eu realmente gosto de tocar tudo diferente As bandas realmente Quando tocam comigo Também estão acostumadas a isso E nesse caso A cerveja te ajuda Me ajuda bastante Tomar aquela cerveja Até o limite Em que você não fica bêbado Pra não começar a te atrapalhar Mas ela vai começar A te fazer tocar um pouco melhor sim No sentido de que você começa A soltar mais a mão Você começa a se preocupar menos Com alguns detalhes Porque você começa a ficar mais corajoso Isso vai trazer alguns errinhos a mais Mas eu acho que vai compensar Com a ousadia maior na parte musical Muito interessante E isso depende de cada um De como a cerveja age em cada um De que cada um gosta de usar Pra tocar Então eu acho isso bastante positivo Nessa situação Em que você vai tocar Pra se divertir A sua música O seu blues E você vai curtir a energia do momento Com seus amigos Bom, eu acho que não tem nada melhor do que isso Ok? Então isso só não se aplicaria Como eu falei Se fosse uma situação Bem mais profissional Uma situação que você realmente Não vai querer perder o seu controle Não vai querer perder o controle da situação E mesmo numa situação dessa Em que você vai curtir O seu blues Com seus amigos Você vai fazer um show seu Para seu público Para seus amigos Com as suas músicas Ou interpretando do seu jeito Eu acho bastante positivo também Que você não se exalte demais Que não passe daquele ponto Em que você tem o controle da coisa Cerveja em qualquer um Ou qualquer outra coisa Que você goste de tomar Vai chegar uma hora Que vai começar a atrapalhar É interessante que tem um videozinho Que circula pela internet Pelo YouTube Mostrando isso Que até tantos copos de cerveja Naquela banda demonstrada ali O som melhora A partir daquele momento O som começa a cair a qualidade Começa a ficar esquisitão Então não deixa isso acontecer Ok? E a minha opinião Nessa situação É exatamente essa É bacana Tomar uma cerveja Acho que faz bem Para o ambiente Para a coisa toda Desde que não ultrapasse O limite De você ter o seu controle Uma outra coisa Que eu acho muito bacana No que se refere ao blues O blues depende muito Da vivência Então você vai tocar Vai te fazer muito bem Tomar uma cerveja Com os amigos Quando você começar A ficar meio bêbadozinho Você vai começar A se apaixonar Pelas pessoas erradas E isso vai te trazer Muita história Vai te trazer Cornos impressionantes Que vão te fazer Chegar em casa Mais triste Mais reflexivo E vai começar A fazer música boa Vai começar A ter história Para você viver Então você tocar blues E você não viver Esse ambiente Do qual o blues veio Esse ambiente boêmio Essa coisa de você Interagir com os amigos Beber Curtir Namorar Casar Ter filhos Tudo isso aí Se você não viver isso Se você for uma pessoa Se você quer tocar blues De uma maneira Apenas acadêmica Você quer só ser O melhor guitarrista Do seu bairro Você está no caminho errado Então Realmente O seu estilo Pode ser outro Talvez fusion Talvez um metal Que vai mais Para a salinha Daquele músico Que toma todinho E que não bebe Tal O blues Não é que ele precisa Disso De uma maneira acadêmica Não Você vai estudar blues Mas o blues Para ter história Você tem que viver E eu acho que A noitada A vida Beber cerveja Com os amigos Não é nenhum crime É bacana É divertido E você vai precisar Disso Para ter histórias Para contar Ok? Deixa a tua opinião Aí Acho que O jogo é esse E se você gostou Desse assunto Vão surgir Outras conversas A respeito de comportamento E coisas semelhantes Ok? Eu quero que o canal Guitarra com cerveja Caminhe bastante Para esse lado também Não só Eu acho que a gente Não precisa de mais Um canal de aula de guitarra No Youtube Ok? Se você curtiu Então Não deixa De deixar o seu comentário Positivo ou negativo Participa da conversa Não deixa De indicar Para o seu amigo chato Para aquela pessoa Que você quer dizer Ó, tá vendo aí Ou para aquela sua amiga Carola Que não bebe Fala, é bom Tá vendo que não é bom Beber mesmo E assim vai Esse cara falando Coisa errada aí Ok? Deixa seus comentários Assina o canal Indica para os amigos Espalha esse vídeo E vê os outros vídeos Do canal Não deixa não Você chegou nesse vídeo Aqui por acaso Porque o assunto Te interessou Tem mais assuntos Interessantes Sobre guitarra E também sobre cerveja Sempre aqui No guitarra com cerveja Valeu E até semana que vem Ou não